A única vez que você vê na Bíblia, Deus sai lá do trono, vem vendo a terra, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Para interromper algum trabalho? É o que vocês estão fazendo aqui, né? Que porcaria é essa que vocês estão fazendo aqui, né? Caim e Matabel, né? Primeiro assassinato da história, ele teve depois filhos e filhas. Tubal Caim. Aí as filhas de Caim, segundo a alta magia, as filhas de Caim, anjos cobiçaram. Segundo o livro de Enoque, Enoque é mais específico, ele tirou da Bíblia, né? Então, eu fui considerado apócrifo, né? Mas é bem legal, Enoque, é a versão etíope, que é a melhor. E fala que um tal de Azazel dominava, era o chefe dessa legião. É um demônio. Tem na Marvel, né, Azazel? Tá ligado. Tô ligado. E aí ele pegou, liderou 200 anjos caídos. Esses vigilantes, né, que eles chamam de watchers. Isso, isso, né, os vigilantes, que eram poderosos e tal, e eles cobiçaram a filha dos homens, né? E tem uma distinção muito clara. Filha de Deus, filha dos homens e tal. Eu tive muito claro isso dessa distinção. E nasceram gigantes. Nasceram seres híbridos, né? Néflins. Nos Néflins, né? Então eles acreditam que tem uma linhagem, esse Néflin. Então, naquela época, além de serem grandes, fortes, eram muito inteligentes, eram construídos da Torre de Babel. Quer dizer, eu só fico imaginando a cena. É a única vez que você vê na Bíblia, Deus sai lá do trono, vem vendo a Terra. Pô, o que vocês estão fazendo aqui? Tá interrompendo o trabalho. É o que vocês estão fazendo aqui. Né? Que porcaria é essa que eles estão fazendo aqui, né? E tem um detalhe, eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso, que Deus fala assim, é, vou interromper isso, porque senão não haverá limite pra eles. É sinal de que era uma coisa muito poderosa que eles estavam fabricando. Sim, é, eles estavam ensinando muita coisa aos homens, e a Terra começou a ficar pervertida. E daí, Deus fala que vai trazer o dilúvio, né? E encontrou um justo na Terra, encontrou Noé. Né? O que a gente, o que hoje eu posso chamar, eu uso essa terminologia, o guardiões. Sim. Então, guardiões são aqueles que preservam os valores divinos, sagrados, tal, não deixa que o amor se frie, não deixa que os valores sejam corrompidos, eu procuro passar isso. Os remanescentes ali. É, os remanescentes. Aí, o que acontece? Eu só confundi o que eu falei, é da Torre de Babel, não do dilúvio. Quando eles constroem a torre depois do dilúvio, aí Deus fala, desçamos e confundamos a língua, e Ele fala, por quê? Senão não haverá nada impossível para eles. Eu falo, caramba, eles estavam fazendo algo poderosíssimo. E eles continuaram existindo pós-dilúvio. Aí, eles se vangloriam, dizendo, tá vendo? Não conseguiram matar a gente. É, sobrevivendo. Sobrevivemos. Só que não foi isso, é porque existe algo chamado precedente bíblico, né? Então, uma coisa que aconteceu, poderia continuar acontecendo. Não é que eles sobreviveram. É, eles também, não é que eles têm o poder de reproduzir, né? Então, acho que eu já falei isso aqui antes, né? Sucros íntegos, né? Então, ele só transporta as células germinativas e tal. Como se fosse a inseminação artificial, né? Isso, uma inseminação artificial, né? E aquela energia, digamos assim, dessas entidades, criou esses seres muito inteligentes, né? Muito sábios. E começaram a ensinar para o homem uma série de coisas, segredos e alta magia e tudo mais. Conexões, né? Inclusive, Salomão. Salomão caiu. Era o cara mais sábio. Filho de um homem segundo o coração de Deus. Davi. Tinha uma referência do pai, né? Poxa, Davi. E aí, o que acontece? Primeiro a reis, 10, 14. Ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. 666. E esse é o número de senhores saibê lá em Apocalipse 13, 18. Porque a gente vai entender o que é o significado, né? Mas ele recebeu lá. E o ouro é minério, é sazonal, não é linear. E era todo ano a mesma quantidade, né? Era proposital o número. Proposital. E logo depois ele cai. E é interessante que ele pede sabedoria para Deus. E Deus diz que, além da sabedoria, da riqueza, né? E diz que ele vai dar uma sabedoria para ele acima dos egípcios. Está escrito na Bíblia. Entendo que é interessante que a própria Bíblia dos egípcios tinha um conhecimento fantástico. Até hoje tem muito mais perguntas. Muitos mistérios aí não resolvidos. Sim, muita coisa não explicada, né? Tem pirâmide no mundo inteiro. Quer dizer, quem que ensinou a forma piramidal? Povos tão diferentes, tão distantes. Tem conexão entre um e outro. Tem até aqui no Brasil, né? Lá na floresta amazônica tem, né?